Fala pessoa de Buenas, eu sou o Tato e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Showtime. Esse vídeo é onde eu vou te ensinar mais um drink pra você fazer aí no carnaval, um drink super fácil pra você usar coisas aí fáceis que você encontra no mercado e fazer o drink no carnaval com seus amigos e curtir esse feriado, demorou? Então depois da vinheta, vamos que vamos. E pra esse drink a gente vai utilizar aqui a coquiteleira, mas você pode utilizar também uma tapuera, um pote com tampa, qualquer coisa que você tiver, tá bom? Sem frescura, vamos que vamos. Primeira coisa, vamos colocar aqui bastante gelo nessa coquiteleira. Isso aí. Esse drink fácil aqui, ele se chama maracujada. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar um maracujá inteiro, tá? Esse maracujá tá bem grande, então talvez eu não utilize inteiro, inteiro, né? Vamos lá, vou deixar uns restinhos dentro dele ali. Maravilha, fechou. Tá lá, tá lá. Bom, com o maracujá aqui dentro, agora a gente vai colocar cachaça com mel, tudo bem? Pra facilitar pra vocês no presente, aí a gente tá mostrando todos os rótulos das bebidas pra facilitar pra vocês, tá? Mas não acostuma não, não acostuma não. Vamos lá, a gente vai colocar aqui duas doses de cachaça com mel. Ah, tá, mas eu não tenho a cachaça de mel, eu tenho mel e tenho a cachaça. Pode ser também. Então, coloca proporções mais ou menos iguais de mel e cachaça pra fazer, beleza? Então, beleza. Então, vamos que vamos. Duas doses aqui, o que vai dar mais ou menos 100ml. Ah, mas eu não vou ter o dosador pra ficar medindo 100ml. Faz o seguinte, vira sua garrafa, conta 10 elefantes. Um elefante, dois elefantes, três elefantes. No final vai dar aproximadamente 100ml. Não tem problema não ficar exatamente igual. Até porque você tá fazendo um drink no carnaval, vai estar todo mundo muito louco. Você tá fazendo isso aí pra ajudar, né? Quem reclamar, você manda tomar no fundo, né? Então, vamos lá. Você fechou sua coqueteleira, bate bem. Beleza, bati. Eu tô aqui com cachaça de mel e maracujá, apenas. Vou virar aqui no meu copo, uso um copo grande pra caber. Coloquei uma parte do gelo, agora eu vou pegar o meu strainer aqui. Eu já perdi, achei meu strainer. Vou colocar o resto do meu líquido aqui. Certo? Maravilha. Vê que tem muito gelo, eu vou tirar um aqui. Aê! E agora a gente vai colocar aqui suco de maçã. Olha que simples. Você vai precisar de suco de maçã, maracujá, cachaça com mel ou cachaça e mel e acabou. E ó, colocou aqui, bateu e o suco de maçã, obviamente. Acabei de falar. Ó, tô derramando tudo, querendo fazer rápidas coisas. Tá aí, ó, nosso drink, nossa maracujada. Esse é um drink que ele é super suave. Suave assim, né? Depende aí do seu ponto de vista. Mas é um drink muito saboroso. Um sabor do álcool vai ficar muito escondido aqui nos sabores das frutas. Deixa eu provar ele aqui. Olha que delícia. Ó, eu vou até deixar aqui na luz aqui pra vocês darem uma olhada então. Vê como é que ficou. E esse é o maracujada. Esse drink super fácil que você vai fazer com seus amigos aí no carnaval. Você vai agradar todo mundo. Todo mundo vai ficar muito louco e muito feliz com você. Porque você apresentou esse drink maravilhoso pra todo mundo, beleza? E ó, por esse presente aqui, ó, ensinando você no carnaval, vamos deixar esse like aqui no vídeo. Ajudar porque, ó, cada vez que vocês deixam bastante like no vídeo, o algoritmo do YouTube entende que vocês estão gostando desse vídeo. Então ele continua entregando meus vídeos pra vocês e ele passa a entregar esse vídeo pra mais pessoas, mais pessoas que ficam conhecendo o canal. O canal cresce e eu consigo produzir cada vez mais material pra vocês, cada vez mais conteúdo pra vocês. Beleza? Então não deixa de deixar esse like e não deixa de me seguir no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau.